E aí clã, beleza? Meu nome é Nea, eu sou a Isa e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente, é um pouco mais de tipo uma curiosidade para vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você, não se esquecer de deixar o like aí embaixo do vídeo para me ajudar, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês e se inscrever no meu canal. Bom, gente, eu estava testando se a Vi, ela seguia teleporte. É, eu não sei se eu falo Vi ou Vi, eu vou falar Vi. Sei lá, se eu falo o jeito que você quiser, o importante é entender de quem eu estou falando, tá bom? Velho, fiquei tipo, ah! Eu vou deixar passando aí para vocês, tá? Que eu testei com ela e no final do vídeo eu volto para falar mais um pouco a respeito disso, tá bom? Então, vamos para o vídeo! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL